Olha o arboleda, meu. Não chiu, hein? Será que ele torceu na queda? Vamos ver. Chuta o pé do... Ó. Chuta o pé. Pode? Chuta o pé, ó. Pega na ponta. Ai, torceu. Feio, assim. Torceu, hein? Torceu na queda e torceu feio, hein? Eu vou levar. Bibi Molina, movimentação no banco, né? Não, na verdade, ainda não. Rogério Senna não fez menção de...